Alô! Vocês sabiam que as inscrições para o Campeonato Amador Copa do Brasil Temporada Inverno, realizado pela Weedle Games, já estão abertas? É! Então, são 500k de CP para a equipe campeã, 150k para todas as lãs que participarem, sprays e name card permanentes exclusivos para todos os jogadores participantes. Mano, pra participar é muito simples. O primeiro passo é encontrar uma lan house parceira da Weedle Games. O segundo passo é só juntar 5 amigos que sejam cadastrados no site da Weedle Games. E o terceiro e último passo, peça para a lan house enviar um e-mail para suporte arroba weedle.com.br com o nome da lan, link dos integrantes e o nome da equipe. E caso a lan house não seja cadastrada, envie o contato dela para qualquer rede social da Weedle Games. Confira todos os links na descrição. Salve o salve rapaziada, então chegamos agora aqui na Iceland House, o local onde vai acontecer o campeonato. A galera aqui já está chegando, tem o pessoal ali do outro lado, tem o pessoal do lado de cá, tem uma outra galera lá dentro. Estou aqui com o Marcelo também, que é o organizador do campeonato, do torneio, né? Fale Marcelo, qual a sua expectativa para o torneio? Pô, a expectativa é que vai bombar, parceiro. Isso aí está vindo várias pessoas já, está vindo galera de todo lugar aí, do Nova Iguaçu, até do Rio mesmo para cá. Entendeu? Vamos bombar o primeiro campeonato aí. Vamos bombar aí, se Deus quiser, dá tudo certo. Primeiro de vários. É o primeiro de muitos, é isso aí. Vou filmar agora a galera lá dentro. Salve, salve rapaziada. O pessoal já está no foco, já treinando. Vem, 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 cara. É a melhor barrada do bairro, pode vir aí sim lá. Aí sim. Vem, 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 morando. Bora, Jean, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora. Vamos aí já. Vem, Rua, te derrame, você da puta. Vem, caralho. Aqui o bannerzinho bacana que foi feito. Aqui a galera vai assistir por esse telão aqui. Alguém vai ficar monitorando aqui o computador. A partida vai ser transmitida aqui de fora. O pessoal vai ficar aqui de fora assistindo. Vai rolar o churrasquinho ali também. Alô, Biano. Ali está o SNK, o Harper. O outro não sei nem... O que é esse aí? O que é esse maluco aí? Está o Ian também. O que é esse moleque bonito aí, cara? Vamos lá. Sobe, rapaziada. Isso aí é outra equipe que vai participar também do campeonato. Qual o nome do time de vocês? É isso aí. Aí tem uma outra galera focada desse lado aqui, ó. Tu tá de VIP, seu choro. Chora, moleque. Sem choro, cadê? Tá de VIP, tá aqui. Ah, ele só grita com aquilo. Como é que faz? Como é que faz? Respeito, melhor dar uma nota. Como é que faz? 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 Tá online? Tá, vai. Ué. Como é que você me explica isso? Não, eu tô atualizando a máquina ainda. Ah, eu não. Lembrando que ainda não começou. A galera só tá treinando. A gente já tá cheio. É maluco. Não, não, não. Caralho. Vai, chega. 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 Olha o cabelinho. Olha o cabelinho. Olha o cabelinho. Olha o cabelinho. É foda. A gente vai fazer os sorteios aqui das equipes. Vai lá. A gente vai registrar aí o sorteio das equipes aí. Aqui primeiro, aqui primeiro quarto, faz um duplo. Tem que sobrar aí o outro duplo. Entendeu? Puxei. Aqui o outro cheiro. Puxei. 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 Não, no caso seria só quatro pra puxar, né? Só quatro. Só quatro, vocês geram outro grupo. Nove. Nove é o quê? Pegou nove aqui. Nove, nove, seis. Tá registrado. Fabiano mitando, como sempre. Olha aqui, olha aqui. É um nove. Não, é um seis, cara. Agora é um seis. Se são oito equipes, como é que vai ser o nove, cara? Não, 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 não. Vou pegar o seis. Vou separar aqui agora. Boa. Já tá tudo pronto aqui pra primeira partida. Primeira partida aqui, vou jogar também. Vai ser aquele time ali, ó. Pô, tá de sacanagem? Porra, os caras vêm lá da casa do caráter. Fiquei o meu ovo. Fiquei o meu ovo. Só de sacanagem, eu também vou jogar de M700 pra vocês também. Fala, jogador. Vai jogar de quê? M700. Vai matar muito? Pô, eu vou matar, eu vou... Vai atravessar... Vai atravessar... Vai atravessar a parede, Du? Pô, tá de sacanagem? Fazer como é a época de como? Quando eu comecei, filho. Vai atravessar a parede, Du? Vou pegar meu inimigo, vai sair matando todo mundo aqui. Carai... Pocadinho, mano. Aê, seu merda! Tirar o retrato aí, mano. Retrato? Pesco 4, mano. Aí, ó. Pode ser a partida aqui, a gente vai jogar o subbase. Pesco 5, Pesco 5, Pesco 5. 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 Pesco 5, Pesco 5. Ué, Rio! Leva o Colgate aí pro família aí. Falou, valeu, Scar. Valeu, rapaziada. Tô vindo na house aqui da... Acabamos de ganhar a primeira partida aqui agora. O Martires vai dar uma roletada. Tá rapaziada aí, ó. Rapaziada aí. Ganhei do time do Elin agora. Martires jogou. Agora ele vai dar uma roletada com a galera aí, ó. Vamo aí, vamo lá. Aê! Filhão aí. Vem de moral, vem de moral. Tá, rapaziada. Eu trouxe aqui a Vicky pra dar uma roletada. Roleta nas caixas aqui, ó. Que a pouco tá chegando teu sobrinho aí. Eê, cara! Será que vai? Será? Eu moletei ele lá em casa, cara. Põe, vai. Peraí. O Martiren é só a barriga. A minha roleta é só a barriga. O Martiren é só a barriga. A minha roleta é só a barriga. Caralho, o Martiren é só a barriga. O Martiren é só a barriga, mano. A minha roleta é só a barriga. Vamo lá pra costinha. Vamo lá pra costinha, cara. Vamo lá pra costinha, né? Vamo lá pra quem tá aqui, rapaziada. Alguém conhece? Vou jogar a Coelho do meu lado Eu vou roletar com ela Assim, filho Vou jogar a Coelho do meu lado Se eu ganhar o que eu ganhar Se eu ganhar o que eu ganhar É o Jabá que era foado É o Jabá que era foado Vou gravar Vou gravar com o Fiolho Vai virada Vem virada Vem virada Boa toda Que roletor E o Marcelo roletando Só a palma Tá com duplo clica aqui Tá bom, né? Conversa com ela Conversa com ela Conversa com ela Conversa com ela É É É É É É É Aí, cadê eu dar uma calma? Quem ganhar Por exemplo Se tu falar que eu vou roletar nos 50 Se eu ganhar Tu vai ganhar o Fitzy, já? Já, já Começa da ordem aqui então Se cadê no meu cão Vai 5% É outra parada, né, tem drogas, drogas, já pegou, porrada, de erro. Ah, dois machados em cima, dois machados em cima. Já vou ter que buscar o H7, vou mandar doido pra caralho. Tá ligado, vou entrar aqui na dente, o bravulo vai ficar bom. Todo lento, tem H7, porra, cheio de maconha. Escaldinho cheio de suplementos, galera de C, porra. Vai, 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 vai. O Líntico, ele tem muitos das grandes arcades. Tu viu o Jô Vionda aqui. Deixa eu ver se você quer ver na moral. Não é só você, a gente vai ver na última hora que vem. Fala aí, tipo. Chamou pra vir pra caralho, só que deu ruim. Fui, vi, vi, vi. Vai lá, vem, servia, não. Não viu o que ele falou, vai, a gente vai dar. Porra, Rafa e P. O H7 tá trabalhando ali, não dá pra ver comigo. pra quem não conhece o feinho o feinho riozão ele vem aqui da rajada ele tá roletando meca rapaziada amigos aqui bem feio vai mais nada um atalho quem tu vai embora 3 toys, 4 toys e 50 ganhou 5 caralho, o que é esse cara ai? é o rafael viado chegou o rafael ai esse cara ai no carro que eu vi tudo como um garro que estraninha é esse no carro vai vir na perna caralho é mesmo mora no favelão de lucas e não tem um carro ele tá com a tua irmã na mão quebra? vai vir na mão vai vir na mão para ali com a irmã de brilha no gênero vinte e cinco vinte e cinco vinte e cinco sete noventa e quatro vai falar vinte e quatro vou vinte e cinco tem o cu não, não vou dar um cara que é bonito olha aqui rapaziada esse aqui é o cara olha só a cara dele ai ele é muito feliz tem ele ali é um moleque bonitinho não pega ninguém eu sou gostoso entendo é isso aeeeeee o bagulho agora geral vai madrame a pica ai não ganhou a partida mas ganhou a piscina ganhou a piscina já ganhei a piscina agora o rosto com o cu pra pra tudo ganhar em viado parabéns mano ai não ganhou a partida mas ganhou o fifi né uuuuuh as mãos dos orelhas ganham a piscina vitoriosa porra vai lá maluco vai lá maluco agora o roleto ta igreja ninguém teceu o tempo amigo cara se tu deixar o roletão sobe meu irmão gêmeo vem pra cá que ta no sol aqui ó pra cá caralho igualzinho mano ai parece ou não parece gente parece ta rolando aqui mais uma partida mas era toda assistindo aqui ó oi 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 que isso moleque baloso ai sim moleque oi 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 40 aqui, mais um round! Moleque bonito, cara. Caralho, velho! A gente tá na presença... Olha o Stróiter aqui, velho! O Stróiter, mano! Não, caô, mano! Ah, já falaram que tu parece com Stróiter? Duvido que não, cara! Igualzinho, mano! Caralho! Igualzinho? Clica que nem ele também? Aí sim! Pra mim! Eu tô só do que eu tive que matar, né, rapaz? Mate paralho! Vai por aqui, velho! Caralho! Caralho! Tá legal aí? Tá assistindo alguma coisa, tá assistindo? Tá assistindo alguma coisa, tá assistindo? Tá fazendo merda aí, ó! Vai lá! Tá assistindo alguma coisa, cara! Alguém finge isso aí, gente! Muda aqui, tipo assim, se você botar em busca de um pedro, você vai pegar uma outra... Então, é... Caralho, tá gastando, né? Tu sobe mais na orelha, ela vem do sapatinho do lado e falou, já gastou! Vou trocar, não, cara! Vou pra direção! Tchau! 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 Galera, olha o Mano Stroider aí, mano! Olha o Mano Stroider, mano! Vai clicar muito agora pra jogar agora? Vai jogar pra vocês aí, gente? Pelo bem dele! Tá escondendo a cara por quê, mano? A cara de quem vai ganhar 500 contos aí, ó! Qual é, Biano? Fala tu E esse melhor que tá do teu lado aí Teu lado direito aí Olha ele, mano Moleque baloso Caralho Ah, esse daí foi feito no laboratório, hein Ih, olha Esse aqui tá focado só no WhatsApp, ó Só conversando com as novinhas O GMVDAT disponibilizou aqui um vídeo Filma a cara dele, Biano Tô de olho que já recebeu, que já recebeu Você já recebeu? Eu recebi não É da custa, hein Quem? 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 Eu acho que foi o GMVDAT Eu quero Eu quero pegar o GMVDAT Ué, me dá um ombro É, garoto, onde aí? É, eu quero você ver o mapa, o meu unha Dá o meu dobra no teu pé Vai, vai, vai Bora, rapaz Me dá três, dois Tá bom, tem gente nessa vantagem Valeu, valeu, rapaz Vixinha, vixinha, vixinha Vixinha, vixinha Vixinha, vixinha Vixinha, vixinha 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 É, um dia É, um dia Ô rapaziada, filha de ano é pra pegar o pódio Ó o pesado, ó o pesado Eu quero esse último pódio na cara dele, pô É o machado, é o machado Peraí, filho do ninja, vou dar machadada, machado VIP, pô Mano, tá dando doce não, hein Machado VIP, pô Agora aqui, ó, pega o vitorioso, filho do ninja Isso aí é código, não é doce não, hein Esse aí é do KX, aí é meu nome Esse não tá grito aí, ó O rapaziada jogando ali Aí começou a semifinal, hein, galera Nossa, a equipe é aqui na semifinal Vamos lá, rapaziada Vamos lá, a outra equipe, né Vamos ver quem vai tomar o primeiro kill E aí, cuzão, bota a cara Já tomou, já tomou Mais ou mais no prazo Olha, deu boquinha Isso, muito tiro, velho Sai da base, infeliz Ué, 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 bota a outra 8x1, primeiro mapa Ué, ué, SNK Vai matar ninguém, não? Vai matar ninguém, vinha Cara, essa SNK destruiu, viado 15x1, irmã 15x1, irmã Covardia que é o duelinho aqui, rapaziada Tá mais cansado, tá mais cansado Caralho, tu tá, tu tá, tu tá ligando Não é que eu já fiz Mas tá muito grita, cara Uuh, moleque Então galera, estamos chegando aqui ao fim do campeonato aqui do Arrobalando House. Os finalistas do campeonato. Qual é o Nicky Neck? Cacetiche. Isso aí. Fala, Nicky. PND falseano. Fala, Nicky Neck. De bala, PND de bala, rapaziada. Fala, Nicky Neck. Fala, Nicky Neck. Fala, Nicky Neck. Rf7. Aí sim. Vamos aqui agora pro outro lado. Conhecer o Luiz Montes. Fala, Nicky Neck. Fala, Nicky Neck. Finalista. Fala, Nicky Neck. Vai ser Nicky Neck. Outra em bala. Outra em bala. Calma aí. O nosso finalista está se produzindo aqui. Vai, Jog. Vai, Jog. Ai, meu Deus. Meck? Nosso outro finalista, qual é o seu nome? Nosso. Oi? Dope. Dope? Anti-Dope. Você também. E você? Chegamos aqui com a nossa outra finalista. Vou levantar a mão. De coxa também é legal, hein? Tô brincando. Nosso outro finalista, qual o nome? Dwellin. 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 Nosso outro finalista, o nome? Fabiano. Niga, bro. Se não ver essa porra é fulichado. Niga no jogo. Niga no jogo. Já vou agarrar a madeira ali já nessa porra. Esse aqui que é? Y10. Os das balas ninja. Então, Niga, Y10. Anota aí. Ah, sim. Quem me chamou? Quem me chamou? Quem me chamou? Quem me chamou? Meu parceirinho aqui, ó. Que é o filho do chefe. Fala tu, qual o teu nome aqui no jogo? Aqui ó. Mas quem tem que falar tu, qual o teu nome aqui no jogo? Lucas. Lucas. Aí sim. Qual o teu nome aqui no jogo? Cadê na geral? 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 Cadê? Cadê? Tá? Desculpa, né? Aí sim, moleque. Muazão! 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 Tô capeão, né Gui? Cadê? Fala embalação aia Afinal. Amico! Vai, ó. Vem com o pai. Vem com o pai, filho. Vai, moleque. Jogou muito moleque. Caralho lento a viada. Jogou muito moleque. É lógico, foi o final do senhor. Martini come meu cu, caralho Que isso, cara? Ai gostei de ter claro, hein? Boa, moleque A gente tava passando aqui Copa de inverno, vou focar aí Copa Beluco Ai, caralho Tá com um poneltão ele É nóis Rafa Então galera, o que dizer Desse campeonato que teve lá Na Iceland House ontem A princípio eu quero dizer Que foi muito cansativo, mas Valeu muito a pena Eu saí de casa, era 6 horas da manhã Cheguei em casa, era meia noite Cheguei em casa um bagaço, cansado Com fome Mas o que eu fiz? Cheguei, comi alguma coisa Tomei banho e Dormi Dormi Pensando o tempo todo, cara No que aconteceu Cara, foi um dia incrível É muito bom Ver o carinho da galera Que a galera tem Entendeu? Eu cheguei lá O pessoal falou comigo As pessoas me conhecem mais Conhecem mais os meus vídeos do que eu mesmo Eu fiquei impressionado Aliás, eu sempre me impressiono cada vez mais A cada evento que eu vou A cada campeonato que eu vou Eu me impressiono cada vez mais Com o carinho que a galera tem por mim Eu fico muito grato por isso Quero agradecer aí O Marcelo Que foi o O responsável pelo campeonato É... Que foi um... Foi incrível, mano A princípio eu fui pra poder É... Pra poder conversar com o pessoal Acabou que ficou faltando Uma pessoa na... Na equipe que eu fui Aí eu acabei jogando, né? A partida A primeira partida Aí passamos pra... Pra semifinal E... Passamos pra final E a nossa equipe foi campeã Pô, também só tem alienígena Só tinha alienígena no meu time, cara Tava o Harpia Tava o... O SNK Tava o... O Ian Né? Joga muito também A... O Duelin O... Dope, né? Que é o Nicolas E eu também Que eu fiquei De fora da... Dos outros jogos Mas... É... Os computadores O campeonato em si Não teve nenhum problema O campeonato foi perfeito Não teve problema De conexão Não teve problema De computador Não teve problema De gente que não sabe perder Aquele que... Ah, perdi Ah, quero regra Não sei o que lá Não teve isso O campeonato foi perfeito Foi dentro... Da normalidade geral Foi o campeonato perfeito Quero agradecer também A todos os participantes Os que foram pra assistir, né? Os que foram pra jogar Ah... Também agradecer ao Viriato Por ter disponibilizado É... Quarenta e poucos códigos Pra poder distribuir Pra galera Agradecer ao Hero Games também Bom, galera É isso aí Eu espero que vocês Tenham curtido tanto quanto eu É... Foi um dia incrível Espero que... Possa participar de outros Campeonatos como esse E é isso aí Abraço pra todos Que assistiu até agora Até o próximo Tchau 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 Tchau